Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Mania, faça suas compras diretamente no nosso site gibimania.cate.site e boa leitura! E aí, Gibi Mania, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e olha só o que estamos em mãos. Esta belezinha, esta maravilha é Tale of God, pessoal, volume 1. Vamos falar um pouquinho desse quadrinho, desvendá-lo, abrir aqui esse mangá ou manuá. Vamos lá, galera. Esse aqui é um quadrinho coreano, tá? Ele foi escolhido em 2020 sendo a primeira animação da Crush Roll do novo selo, Crush Roll Originais. Você não sabia dessa, né, galera? Esse anime que teve em 2020, dessa obra Tale of God, uma obra coreana, teve 13 episódios, galera. Então, tem aí um hype do anime que foi recente, tá? Mas, pelo que eu ouvi falar, o manuá, essa obra que está em minhas mãos, o quadrinho, é absurdamente superior. Então, vamos já abrir, sem perda de tempo, e vamos falar desse manuá, né, maravilhoso, que é a Panini, galera. Se não me engano, é o primeiro manuá que a Panini está trazendo para nós aqui no Brasil. Comecinho de 2022, já com essa obra-prima, galera. Então, vamos lá. Olha que capa maravilhosa. Aqui está um garoto, né? Um ar sereno. Esse aqui, galera, é o Ban, tá? Conhecido como Ban, né? Ele decide escalar uma torre misteriosa atrás de sua amiga, Rachel. Então, esse é o Plosh Twist, né? Inicial da série, onde desenvolve tudo, mas essa torre tem cada coisa louca. Pelo menos eu assisti o anime, adorei. Galera, o fundo todo branco aqui. Tá off-gord numa fonte bem bonita, olha só. Gostei demais, como se fosse pincelada. Número 1. Pequenininho aqui embaixo à esquerda. Roteiro e Arte, SEU, ou S-I-U em maiúsculo, né, galera? Deve ser uma referência a essas duas pessoas que criaram Roteiro e Arte juntos. Planete Mangá. Aqui na capa, ó, veio aqui também cortando um pedaço da fonte. Tower of God. É o mesmo título, né? É uma forma que eles trouxeram de destacar o título mais. Gostei bastante. Deixo aqui o destaque nessa capa. Antes, vamos falar um pouquinho mais, tá? Isso aqui é um quadrinho coreano, como eu disse. Os quadrinhos coreanos são conhecidos como os Manwá, tá? Esse quadrinho foi criado desde 2010, galera. E ele foi divulgado em uma plataforma online, né? Que são as Webtoons, né? Muita gente, quem conhece aí Solo Level. Solo Level também foi divulgado da mesma forma. E a editora New Pop trouxe. E o sucesso foi bem grande. E a Panini, é claro que não ia deixar de investir nesse tipo de título também. Em Manwás, que estão no auge. Tower of God, nas Webtoons, era até mais conhecido, tá? E essa obra já chegou a mais de 500 capítulos online, galera. Então, se prepara. Essa aqui é só a primeira edição de muitas que estão vindo por aí. Esses 500 capítulos foram divididos em três temporadas. Então, a Panini gosta de pegar e fazer arcos separados, como se cada um fosse uma edição. Vamos ver como a Panini vai trazer, tá? Mas são mais de 500 capítulos, no geral, divididos em três temporadas. Show? Então, vamos lá, galera. Partindo pra lombada. Mostrando aqui, ó. Lombada. Opa, opa. Virando. Aqui tá o nosso Garoto Ban, aqui no cantinho. Roteiro e arte. Silvo. Vou chamar de Sil, tá, galera? Número 1. Tower of God, nessa fonte bem bonita. Planeta de Mangá. Sempre no tom clean aqui. Branco de fundo. Mas tem um degradê de azul aqui no início. Ficou bem bacana. Adorei a lombada. Quadradinha, tá, galera? Capa, cartão. Na contracapa, olha só. Tower of God, o título centralizado, destacando aqui. De novo, mostrando o roteirista e a roteiria arte de Sil. E aqui, galera, uma espada. Uma espada bem diferente. Parece até um pedaço de ferro, né? Tipo um espeto. Tá vendo que o cabo é como se fosse um pedaço de ferro. É uma espada bem diferenciada. Vocês vão ver, pelo que eu vi do anime, né? De acordo que ele vai atrás da Hachachel na torre. Ele vai encontrar alguns mistérios, magia, poderes. Muita coisa legal. Muitos personagens super mega cativantes. Eu adorei o anime, tá? E como eu disse, diz que o Manwá é absurdamente superior. Vamos ler aqui. Tem uma breve sinopse aqui, né, galera? Em busca da garota que era tudo para ele. Certo garoto entrou na torre e será testado por ela. O que será que o aguarda lá dentro? Eu já falei. O garoto que entrou na torre é o Banho. E a garota, né, que entrou primeiro. Que ele foi atrás dela é a Hachachel. Queria ver as estrelas, ver mundos novos. E entrou na torre deixando alguma mensagem para ela, né? E ele foi atrás para ajudá-la. Tudo que ele tinha era ela. Galera, código de barra, R$ 49,90. E você vai falar, uau, o que é isso? Os mangás eram R$ 29,90. Teve um aumento. Como assim R$ 49,00? Galera, isso aqui é uma edição luxuosa, tá? Quem já pegou em solo level, hein, sabe que é uma edição diferente, ó. Vou mostrar aqui por cima, ó. Tem duas cores de papel. Todo esse mangá, eu vou folhear, galera. Calma aí. Todo esse mangá é em coxê, tá? Coxê. 288 páginas, bem acima do normal. E por que tudo em coxê? Esse papel tão mais macio, mais gostoso, mais branco? Porque ele é totalmente em cores. Opa! Agora vocês estão doidos para eu folhear, né, galera? Totalmente em cores, tá? Como solo level, né, pessoal? Por isso que ele tem esse preço agregado aí. Um material bem melhor. E ele tem um formato de 14,5 por 20. Os mangás padrão da Panini é 12 por 20. Então esse aqui é mais largo que o normal, tá? Como solo level também. Ele veio no padrão solo level, galera. Eu tô citando solo level que eu acho que a maioria de vocês já conhece do mercado aí. Demografia é shonen, né, galera? É shonen. É luta mesmo. Vai ter porrada. Vai ter desafios. Vai ter como se fosse torneio. E ele vai ter que superar muita coisa pra ir subindo essa torre. E parece que o negócio sempre vai ficando mais incrível, mais louco e mais profundo. É uma história profunda. Essa edição vai ser mensal. Então quem adquirir tal off-board mensalmente aí vai ter o salgadinho de R$ 49,90 em suas mãos. Mas é uma obra incrível. Pra quem quer uma coisa diferente aí nesse início de ano. É uma boa pegada totalmente em cores, né? A classificação dele tá aqui pequenininho. É 16 anos. Panini Comics, Planete Mangá, né? É papel coché, todo colorido. E a leitura dele, galera, agora eu vou abrir pela primeira vez. É a leitura ocidental. Os mão-as não tem a mesma linha dos mangás que a gente lê da direita pra esquerda. A gente vai ler da esquerda pra direita como se fosse uma HQ americana normal. Será que tem algum brinde, galera? Falamos bastante coisa sobre essa edição, hein? Trouxe bastante curiosidades. Então vamos lá. Vamos abrir que eu sei que vocês estão doidos pra ver. Um, dois, três e... Ho, ho, ho! Olha só! Panini mandou, pelo menos na primeira edição, né, Panini? Dá uma olhadinha, galera. Veio um marca página. Aqui no fundo, em azul. Tá nesse mesmo tom aqui, ó. Daqui debaixo da lombada, ó. Beleza? Um tom mais escuro, um azul, né? É uma tira da capa reduzida, o personagem, é claro. O título aqui em cima, Tower of God. O bang em destaque, o nosso personagem principal. Fundo azul, bem clean, nada demais. Mas adorei, gostei. O lado de cá hivernizado. E do lado de cá, nem dá pra ler o nome direito, né, galera? Eles usaram essa mesma linguagem aqui de cortar um pedaço do título. Dos dois lados aqui, ó. Tower of God, Tower of God. Particularmente, odiei esse lado. Achei bem feio. Achei pouco expressivo. Não dá nem pra ler direito, tá? Não gostei mesmo. Mas o lado de cá ficou bem bonito. Então tá aí. Primeiro volume de Tower of God, né? R$ 49,90. Cochê, mais bem um brinde. Vou ver do lado de cá, né? Vamos conferir. Não tem nada. Então vamos lá, galera. Maciez do cochê. Começando aqui, uma imagenzinha. O lado de cá dentro é fosso. A capa é hivernizada. O papel é mega macio, galera. Quem conhece o cochê, quem lê HQs, né? Tá acostumado aí. Olha aí o Ban já aqui. Um ar misterioso. Galera, aqui estão adaptados 11 capítulos. Olha só. Do 1 ao 11. Tower of God. Eu citei nesse vídeo que já passou do 500. Beleza? Se a gente dividir aí. Então é 10 capítulos. 10 edições. Vai chegar a beirar no 100. Então se prepara. Ainda tá em andamento, tá, galera? Então no mínimo, 50 volumes. Uau! Uau! Pelo menos é a conta rápida que a gente fez aqui, hein, galera? Vamos lá. Tower of God. Parece que tá bem colado, tá, galera? Tudo beleza. Vamos fazer uma abertura maior aqui. Papel coché bem mais macio e gostoso, viu, gente? Olha só que legal. Vou subir aqui. Muito top. Galera, vai dar um reflexo maior aí. Eu vou até pôr um pouquinho de lado assim, ó. Porque o coché, né, galera? O coché reflete mesmo. Olha aqui. Um pouquinho grudado. A abertura tá boa. Aqui já é o banha rachal. Muito legal. Bem escuro nesse início, tá? Mas eu acho que esse era o objetivo. Deixar um pouco sinistro o... Tá? Você pode ver que todo o começo aqui do fundo preto, tá? O fundo preto depois que vem pro fundo branco. Então olha só. O traço, galera, é um pouco diferente do anime, que eu lembro. O anime parece que deu uma melhorada no traço. Tudo aqui em cores. Olha só. Ele já foi pra torre aqui. Já vai fazer seu primeiro desafio. Aqui, esse aqui é uma das pessoas que esperaram aí na torre. Já tá atrás da... Então olha só, galera. Muita coisa louca. Até gostei. Diferente, tá, pessoal? Diferente. Pra quem tá só apegado a mangá, talvez ele vai achar um pouco diferente o estilo dos desenhos. A leitura. Voltou a leitura ocidental. O traço é um pouco diferente, né? Não é mangá, galera. É um manuá. Então olha que bacana. Ele já encontrou uma menina aqui, ó. Que já deu um chute e tal. Já começou a encontrar alguns personagens aí. Gostei demais. Como eu disse, esse início, ele tá todo no fundo preto. A ideia é passar esse clima mesmo, tá, galera? Passar esse clima. Bem interessante. Vamos dar uma adiantada aqui. Olha só aquela cena lá do início. Olha só. Bem complexo até de entender algumas imagens, mas... Vamos ver, vamos ver. Temos que nos adaptar a esse estilo, tá? Esse estilo. Olha aqui. Bem bonito. O papel, galera. A abertura, ó. Ó, ó. Perfeita. Papel é bom. Colagem é bom. Em questão da encadenação, não tenho nada a reclamar, tá? Nada a reclamar. Olha aí. Ele tá lutando, gente. Olha que ser meio louco aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito aí, ó. É como eu falei. Tá no fundo escuro, mas a pegada é essa, pessoal. Olha aí. Que legal. Vamos agilizar aqui para as partes mais claras. Pelo jeito, ele tem que lutar com esse ser para, tipo, uma primeira provação aí. Olha só. Ele tá já com a espada. Creio que essa menina deu essa espada para ele, que é essa espada aqui, tá, galera? Bem legal. Interessante, interessante. E aqui é ele imaginando a rachal, tal, para poder lutar com esse bicho. Parece que ele vence, com certeza, né? Ele vai superar esse primeiro desafio e vai poder subir a torre aí. E agora que ele dá início a essa subida da torre, o fundo já fica branco, mantém o mesmo traço. O mesmo estilo, mas o fundo também agora tá mais claro, mais visível. E ele já começa a encontrar alguns personagens. Galera, quem observa aí o estilo dos personagens. Eu vi o anime, foi muito melhorado, tá? O traço, eu, minha opinião, tá? Minha opinião é inferior ao anime, tá, galera? Tô folheando bem. Me impediram bastante para mostrar muito bem essa edição, tá? Gostei, gostei, mas o traço do anime é bem superior. O traço do anime é superior. Apesar que a história, segundo me contaram, do Manuá supera demais. Olha que legal esse personagem bem massa. Aí, ó, já juntou um trio aqui que no anime eles já têm uma boa interação. Muito legal. Eles estão aqui, galera, meio que na primeira competição. É o primeiro andar, eles já estão competindo entre si e encontrando alguns personagens já curiosos. E ele ficou com a espada. Esse cara aqui também tem uns poderes bem interessantes. E é isso. Eles meio que fazem os primeiros laços, as primeiras parcerias. Esse aqui também é forte pra caramba, mais loucão, mas é bem poderoso. Então, tem um tempo aí, pelo jeito, eles precisam se juntar pra poder ir pras novas fases. Cada andar, olha que legal, cada andar, né, que eles vão ter que subir até chegar no andar 100, é um desafio diferente, uma habilidade diferente, coisas diferentes que eles vão ter que fazer. A gente vai descobrir de acordo com a obra. É bem curioso, é bem interessante. Gostei pra caramba. Então, é isso, galera. Sentido ocidental, tá? Direita pra esquerda. Papel coché. Toda em cores. Alta qualidade. Em questão do traço, eu achei legal. Achei diferente. Só que, comparando ao anime, é inferior, tá? É inferior. A cadenação tá boa. Pra quem queria saber sobre isso. Veio o marca página de brinde. E bacana, bacana. Eu, essa primeira edição, eu quero pegar ela, quero tê-la, mas não sei se eu vou seguir essa obra. Vocês sabem que nós estamos num ano aí complexo de lançamentos. É One Piece, Bleach, Bleach. Nossa, é muita coisa, galera. É muita coisa. Eu tô falando só os da Panini, né? Tem lá o Fly, que é o Dragon Quest. Que saiu agora. Shaman King. É tanta coisa lançando que a gente tá tendo. Que escolher, né, galera? Olha só, é R$ 49,90. Mas, fica a dica. Eu acho que vale a pena. É uma forma. Recomendo, tá? Porque se vocês não investirem nesse tipo de mão lá, nesse tipo de material, tem muita obra bacana lá na Coreia, que pode vir pro Brasil, mas depende do sucesso desses títulos. Solo Level abriu as portas. Tal Off God tá abrindo outra porta agora em uma das maiores editoras do Brasil. Isso aí nós não podemos negar. Então, cabe a nós também comprar o volume 1, comprar alguns volumes pra mostrar que a gente abraça essa causa, esse tipo de título, né? Se não, também, imagina que se for um fracasso, a editora, com certeza, talvez não investe em novas obras. Pessoal, muito obrigado. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal. Lembra que somos uma loja especializada. Eu sei que tem muitas opções no mercado aí, mas sempre que possível, você também vai estar ajudando o nosso trabalho aqui no canal, comprando na gente, tá? Tem vários links na descrição, links da Amazon, se comprar por ele também ajuda bastante a gente. Tem dicas de cursos de desenho, tudo aqui na descrição. Dá uma lidinha na nossa descrição, tá bem bacana. E, muito obrigado, valeu, valeu, até a próxima. Fui! Você ficou até aqui, gosta desse tipo de vídeo, gostou do nosso conteúdo, gosta de mangás, quadrinhos, esse universo fantástico. Então, eu vou deixar aqui pra você algumas indicações do nosso canal, que eu sei que você vai curtir bastante. Muito obrigado e valeu!